Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Vídeo com a Família. Hoje eu vou fazer a transformação na bike do Boca aqui, né mano? Eu fiz a cagada de pintar ela. Você tem spray, né? Você falou lá no teu carro, né? Bonito. Ô Boca, eu acho que se fosse eu na... Ô Boca na onde? Dê licença aí. Se fosse eu na minha opção, eu vou botar a menina até na carenagem. Nossa, vamos lá então, catador. Catador de nada. Leva lá pro Melo, vê se ele ajuda. Estamos no Melo aqui. Esse é o Melo, olha aí a bike que eu fiz pro Boca. Não, não, não gostou. É da Boca, mas também, né? Ô Melo, o que que você tem de acessório pra nós equipar essa bike? Só não é uma carenagem. Deixa eu botar uma caixinha dessa pra ele trabalhar. Nossa, boa, boa. A bike do tiozinho dos cachorros tá aqui, ó. Ô seu Melo, vamos dar uma reformadinha nela? Dá, dá pra dar um problema. O que que você tem de acessório pra nós equipar ela? Tem aqueles negocinho que coloca aqui? Ah, então vamos equipar ela aí, vamos ver quanto que eu vou gastar. Não, isso aí tira fora, seu Melo, ele não gostou? É que eu fiz uma brincadeira na trollagem com ele, que ontem ele foi lá jogar pedra na minha casa, o Lazarento. Ah, é? Tira aqui, Indy, pra nós. Pode deixar. Então tá, família, vamos filmar ali, o seu Melo vai dar um talento nela. Ô seu Melo, despena ela aqui que eu compro um spray preto ali, ó, e já pinto o quadro dela. Pode ser? Tá, família, eu tinha gostado, mano. Ô, dá um baita projeto, né, mano? Fazer uma bicicleta motorizada com... Não entendi, Indy, ó. Não fala em Guarani, fala em português. Bota uma garupa na bike. Não entendi. O Melo botar uma garupa na bike. Mas será que vai ficar bom? Ele vai curtir? Tá bom. Ele vai curtir? Pra arrastar? Tudo que você tiver é acessório, seu Melo. Pode sacar ele pra ele. Ó, Indy, já tira aqui pra nós, ó. Tem que aprender a trabalhar, Indy, ó. Tá, eu tô aí. Não, assim você acaba pro bagulho animal. Não arriscou, Guidão? Eu tô aí com o pé do ar, 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 com o pé do churro. Sério, meu? Aí sim, hein, seu Melo. Já vamos dar uma pintada nela aqui, família? Tira esses aqui, esses adesivos aqui, dá pra tirar, Indy? Dá tudo. Que adesivo que é esse aqui, mano? Isso é uma lixa, né? Vai dependendo aqui, Indy, ó. Depois ela vai passar um sprayzinho nela. Vai ficar insano a bike. Reforma na bicicleta do Bocro de Traíra. Agora, oficial. Seu Melo já tá sentando a marreta ali, ó. E que marca que é essa aqui, seu Melo? Que marca de bike? Essa é uma Pro X. Não, não, Indy. Pro X. Eles falam o Monaco? Tá bem. Tá bem, né? Tudo mesmo é merda. Na real, a bike, família, que eu tenho ali na caminhonete, é uma bike que eu vou fazer um desafio. Ou pro Indy, ou pro Goba de Traíra, ou pros moleques pra ver quem que vai ganhar. E, ó, o desafio vai ser hoje, Indy, ó. Hoje, nós vamos fazer o desafio. Se você vai, você... Eu acho que você vai ganhar a bike. Ah, já pode me entregar agora, então. Então fala em Guarani. Entrega agora, então, a bike. Ué, mas você já sabe do desafio? Eu vou ganhar. Ó, não tem Indy mais corajoso que esse aqui, cara. Ó, os Indy lá do Góes, lá, é tudo maneta, mano. Vai sim. Já me entrega a bike agora. Por que, Indy? Eu vou ganhar. Mas você sabe o desafio que vai ser? Não sei, mas qualquer desafio pode dar. Você tem certeza? Tenho certeza. Nossa, mano, eu vou fazer um desafiozão. Pode dar. Então daqui a pouco, Indy. Quero ver, cara. Daqui a pouco. Ô, e a tua bike, você faz por 400, né? Quase 150, mano. Então já vou buscar. Pode ser? Então fechou. Você dá 500 aí, né? Ah, então deu. É, você dá 500. 5 nota de 50. Duvida. Já afundei. Quase desmontado, seu Melo? Aí sim. Vai ficar muito agora, irmão. Esse pretão aí. Será, mano? Vai, irmão. Você vai ver. Sem não, hein? O Boca vai se cadelhar agora. Agora sim, família. Desmontamos. Vamos pintar aqui, ó. Aqui do lado, ó. E vai ficar instando a bike do Boca. Pinta na lixeira aí. Vai pintar a calça do outro, né? Aonde? Aí em cima. Em cima da lixeira? Aqui, ó. Pendura ela aqui, ô, Índio. Fica zero a bike do Boca. Ó. Assim, mano. Olha aí, gigante. Caralho. Agora o Boca vai pegar todos na escola, hein? Com essa bicicleta aqui. Ó, agora sim, mano. Fica zero a bike, mano. Ó. É uma batalha também, mas nós faz o bom, né? Pô, dá de pintar até a minha, hein? Que tua. Verdade. Que tua, mano. Mas tu não paga, mano? O cara, ele quer levar na conversa, mano. Não, vou pagar, mano. Então fechou o problema. Deixa eu fazer o desafio primeiro. Então tá, pode fazer. Não, faz desafio, não vai pagar o cara daí. Caraca, hein? Se tu ganhar o desafio daquela bike, tu tá feito, mano. É? Que lá é uma BMX original, mano. Cê tem noção? A primeira que saiu. Fechou a família. Eu vou terminar a pintura aqui. Logo, logo que vocês vão ver a bike do Boca finalizada, mano. Gravando, mano. Ficou bom. E agora, senhor, vai fazer o quê? Só montar. Só montar, mano? Vai botar a peça nova aí, junto? Ficou de bola, né? Agora. Não, tudo que o senhor Melo tiver de acessório, vamos botar nessa bike. Arrebenta então, senhor Melo. Faz a boa hoje. Vai que o índio já tá na inveja aqui, querendo uma bike também, mano. A gente tá precisando de uma bike, né, Índio? Claro. Vai criar bike, gente? Por mim. Desafio, né? Não, desafiozinho, né? Aquela BMX ali. É, de hoje. Assim que você caiu, vai remontar. Só esperar agora, família. Daí daqui a pouco vocês vão ver aí os acessórios que o senhor Melo vai colocar. Aqui, ó. Tirar aquelas bostas, aquelas... Aquelas tardadinhas, cor-de-rosa lá, né? Finalizamos aqui, ó, família. Bike do Boca de Traíra. Ô, Melo, obrigado aí pela ajuda. Como é que é? Chegamos? Já pintamos? Já montamos? Como é que funciona, né, mano? Nós é insano, a bike. Ficou insano, hein, família? Quero pagar, sim. Paguei já. Ô, seu Melo, brigadão aí, né, mano? Sem palavras. Tá bom? A verdade é que você vai se mudar? Barra do Sul. Nossa senhora. Eu tenho que ir lá visitar o senhor, então. Fechou. Vou ficar devendo uma visita lá. Que pulada ponte aqui, ó, meu. Tá doido? Quer matar nós? Vou lá entregar pra ele, então, seu Melo. Já voltamos aí. Quer dizer, hoje não vamos voltar aqui, né? Ah, pega lá, Mini Hater. Mini Hater acabou de colar aí, ó. Pega lá pra mim. Pega o quê, mano? Nossa, muito vadio. Guarda meio dia. Ah, cara, meu Deus. Não quer trabalhar. Tá muito chatinho, né? Não, a gente quer jogar videogame só, mano. Ah, vai, bota lá atrás, mano. Bota aí, ô, Angel. Não vai riscar a bike do piá, mano. Família. Daqui a pouco, não sei o que a gente vai fazer, mas acho que a gente vai levar um chevette. Um cara que comprou o chevette. Meu Deus do céu. A gente vai levar um chevette com o cara que comprou o chevette. Mas ele não quer pagar o lazarento na hora. É, mano? Ele quer pagar com o dinheiro? Não, ele quer pagar na hora. Ele vai ver o carro, vai... Ixi. Vai dar louco, vai dar... Ele não viu o carro ainda? Não viu? Ah, então já era. Nossa senhora, estourou o cano de fossa aqui, cara. Estourou o cano da fossa aí, cara. Meu Deus do céu. Você que peidou, mano, vai. Foi o índio, cara. Foi o índio. Família, vamos dar uma volta agora. Liga pro Boca aí. Fala pra ele ficar na rua de trás lá. Mano, se eu fosse eu trocar o teu carro não desse. Tem uma bomba dessa aqui? Olha que insano esse carro. Isso aqui é uma bomba, mano? Será? Aham. Vou botar o cinto aqui de segurança. Liga pro Boca aí. Família, vamos lá entregar a bike pra ele. Vamos ver se ele vai ser agressivo. Entendeu? Vai na rua. Caralho, ele liga na hora e já atende. Vai pra rua, vai pra rua. Vai pra rua. Vai pra rua da gravação, sabe? Duas da gravação? É. Não faz. Ah, senhora. Estamos feitos, então. Vamos lá entregar a bike pro Boca. Detrair a família. Com massa, mano. Com massa. Ontem ele tava me cobrando, mano. Então, acho que não. Olha o Kai. Opa. É o Kai. É o Kaique. Vamos ver se nós temos... Se o Boca já tá ali, ó. Relaxa, pesado. Relaxa. Olha ele vindo lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, junta. Tá corrido já. Caralho, o Kaique corre, né, mano? O dia todo, né? Será que tá correndo pra pegar pedra? Não sei. Ô, Boca. Vim na paz. Deixa eu descer primeiro. Aí faz a mesma coisa. Vamos tampar o olho dele, fazer a surpresa. Agora vai. Ô, Boca. Vim na paz. Que? Ô, Boca. Ei. Pera aí, Pilada. Vai jogar pedra. Ei. Vai vir o que, ô, doido? Tem uma surpresa pra te fazer? É isso mesmo. Eu quero além de ter essa coisa dele. Então larga essa ripa aí. Se fazer alvoroço aqui no bairro, chama a polícia pra nós, o animal. Eu tô animado, mano. Você já fez com a minha bike? Tampa o olho dele. Tampa o olho aqui. Ah, de novo, mano. Vamos lá. Leva ele. Faz ele. Boca, ó. Seguinte. É o que deu pra fazer, tá? Ó, não quero ver. Tampa o olho dele, rapaz. Relaxa, Boca. Vem. Ele tá me colocando. Faz a bike dele, Mini Hater. Aí, ó. Apagou? Fecha. Calma. Vai, três. Deixa aqui na frente, Mini Hater. Nossa, tem até freio agora. Vai, Boca de Traíza. Tira daí, senão vai que ele não gosta. Para, Boca. Para, Mini. Boca, no três. Um, dois. Essa é tua bike nova. Nossa, mano. Mentira, mano. Eu vou te dar um PT. Nossa, mano. Nossa, mano. Muito obrigado, filho. Relaxa, pô. Pega tua bike. Nossa, mano. Desculpa. Não, mano. Não precisa. Só não joga pedra na minha casa, tá bom? Dá uma volta aí na outra bike. Ó, colocamos pedaleira. Olha os acessórios aí, ó. Dá um grau, bebê. Dá um grau. Vai lá, vai lá. Nem chora, mano. Vai lá. Você só chora, viado. No vídeo. Olha aqui que ela aprendeu a fazer. A gente contra ela chorando. Não, 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 não. Porra, dou, cara. Pô, eu achei que andava, viado. O Mello falou que andava sozinho. Lazarento. Reformei a bike do PT agora, mano. O Mello falou que andava sozinho. Vai lá, Boca. Só zero, velho. Meta o grau, vai. Chama na roda. Caralho, moleque. É bom, hein? Volta pra cá, Boca. Vem na roda. Vem na roda. Ó. Ó. Caralho, hein, Boca. Ó. Até perna cruzada, hein? Aí sim, hein, Boca. Gostou? Mas não chora, mano. De nada. Ó. Minha casa lá, ó. Vai ter que ir arrumar o vidro lá que você quebrou. Pra que jogar pedra na casa dos outros, rapaz? Ah, mano, você detonou a minha bike, ó. Eu detonei, mas não tá aí. Tá a bike, ó. Zerada, ó. Pintei, tudo, ó. Vai lá, mete um grau pra nós. Ensina o Mini Hater a dar grau. Vai, mano. Você não sabe dar grau? Passa aqui, ó, dando grau. Empina lá de trás e passa aqui. Vai, puxa na roda. Caralho, o piai é bom, hein? Bom grau, João. Aí, ó, aí, ó. Isso aqui aí tem infância, mano. É computador 24 horas. É computador, esqueça. Criado em prédio, mano. Quero ver se ele sabe trocar um tiro no outro. Vem na roda, vem na roda. Faz um RL, mano. Caralho. Ficou bom o freio, Boca? Tá bom. Sabe relar mão no chão? Não, é muito bom. Sabe. E aí, curtiu a bike? Hã? Curtiu? Sim, hum. Ó, mano, o que eu fiz aqui, ó? Pintamos, botamos umas manoplinhas que não tinha, ó. Arrumei o freio. E, ó, aqui dá pra você carregar o índio. Vai lá, índio. Vai. Empina com o índio aí pra ver. Vai. Chama na roda, chama na roda. Dá uma puxada, índio. Chama na roda, vai. Nossa senhora. Chama na roda, índio, mas não se mexe. Vai, chama na roda. Puxa ele. Nossa senhora, quase. Vai, vai. Vai, índio, você. Nossa. Quase caiu, viado. Ô, vai, deixa o índio dar uma volta. Chama lá, índio. Não, não. Chama lá, índio. Chama na roda. Não, não vai jogar, vai. Chama na roda, vai. Que tipo? Que tipo? Até o de pé? Olha lá, olha lá. Ó, meu. Bateu no meio fio lá, ó. Ó, pulando no meio fio, ó. Ó, minha caminhonete, ó. Seu animal. Nossa, índio. Já me dá raio. Nossa senhora, se pega aquele chute ali. Vai lá. Para aí, índio, de pular calçada, caralho. Tá amassando todo o álbum. Nossa, vai, olha, vai acabar com teu aro. Vai, 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 vai. Vou fazer o suicídio, o mais bonito agora. Faz o suicídio. Nossa, se pega aquele soco, mano. Se pega. Nossa. Vou fazer o suicídio. Ó, vai vir polícia, mano. Vai destruir, vai. Sai, 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 sai. Para aí, índio. Olha lá, jogou lá embaixo. Meu Deus do céu, cara. Olha teu cujo. Segura, segura. Segura lá. Meu, que que o básico. O bocadelo. Ô, índio. Não, 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 não. Não, índio, não. Ô, índio. Vagabundo. Não, eu não sei se foi lá, não. Ô, jogou lá na lama. Ah, não tem jeito. Mano, pensa no tombo com o bocadelo, índio. Oi, você tomou um pau no bocadelo. Vaza, boca. Ô, pega lá a bike dele, mano. Vamos chamar a polícia para nós. Pega lá, faz o suicídio lá, quero ver. Vai, vai cair no lodo, índio. Tomou um pau no bocadelo. Joga no lodo lá também agora. Senhor amado. Não, 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 não. Não sai daí, índio. Vai moer o tênis, o animal. Nossa, o índio já bebeu. Aqui bem louco para sair no lodo, né? Bem louco para entrar no lodo, né, índio? Ó, está vindo com a pedra na mão lá. Quer apanhar de novo. Ô, perdeu o banco da bike. Ô, para, índio. Ô, entortou tudo, entortou tudo. Entortou a bike. Ó, entortou a bike. Ô, índio. Entortou a bike, mano. O guidão está mais. Eu falei que a bike anda sozinha, mano. Ô, índio. Ô. Olha só, cara. Meu Deus do céu. Ô, mini-hater correndo todo desengonçado, ó. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Vai detonar a bike. Olha lá. O cara já xingou ali. Ô, mini-hater. Olha a caminhoneta, lazarento. Puta merda. Quebrou. Quebrou. Vai se... Para que fazer isso? Para, índio. Sai, sai, sai. Sai. Ai, ai, minha mão. Ai, minha mão, diabo. Ai, minha mão. Vai quebrar a bike. Sai, índio. Vai quebrar a bike. Pia, eu reformei. Gastei dinheiro aqui. Só uma rota. Vou dar um grau. Já está tudo torto. Para, índio. Vai quebrar a minha mão. Para, índio. Segura aqui, droga. Ai, 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 vai quebrar meu dedo, diabo. Sai, 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 sai. Sai, índio. Olha o João, estou chamando a polícia, viado. Vai quebrar a bike do piado. Nossa, vai quebrar, meu. Ai, deslocou meu braço. Ô, índio, larga ela vindo de pé aqui. Nossa senhora. Vai dar uma pedrada no índio, quer ver? Nossa. Vai vir de polícia, mano. Vai, mano. Vamos vazar, velho. Oi, índio. A bike está assim já. Fala para ele largar a bike aqui sozinho. Ô, vai, larga a bike, índio. Larga que ela anda sozinha. Vai largar. Ai, índio. Ixi, machucou sério. Machucou sério, machucou sério. Minha canela. Machucou sério, mano. Ai, minha canela. Machucou sério. Vou te pegar, índio, laçarinha. Ai, índio. A canela foi pro estouro. Nossa, canela. Meu Deus do céu. Oi, pegou a pedra. Oi, caralho. Oi, índio, deu? Já deu, mano. Pegou toda a bike, pega lá o bilhete pra mim. Ah, mano, eu também não bato a bike pra mim. O Jonathan, por que que o Jonathan desviou da bike, via do bagulho, e foi na reta dele? O cara jogou em cima de mim. O bagulho foi lá. Vou comer picanha, vou comer carne, e você não vai. Não chama o índio, mano. Ô, não, moça, vem aqui. Não, índio não come picanha. Nunca vi um índio comer picanha. Eu só vi índio comer coroa. Não fala isso, porra. Ah, mano, pega o banco lá, aí. Já, mano? Já perdeu o banco, Jonathan? Perdeu o banco, Jonathan? Nossa, já sortou tudo, ó. Para, 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 não, para, não. Ih, travou a roda, Jonathan. Por que você deixou aí também? Travou a roda já, entortou a roda. Entortou. Mano, cadê o banco? Entortou tudo. Nossa, gastou dinheiro à toa, mano. Trezentos pila no seu melo à toa. Pra fazer? Por aqui fazer um bagulho desse, mano. Trezentos pila, entortou tudo o seu aro. Vem cá, corre. Não leva ela pro melo, de novo. Vai de novo? Levar lá. Perdeu o banco. Pega o banco aí. Nossa, perderam o banco ainda. Ô, entortou a roda, mano. Não anda mais. Já é um desgraçado aí, vejoso. Não mandei ela me derrubar esse lixo, vejoso. Show o banco, mano. Eu tava apenando de gordura. Quebrou, mano. Já era aí, ó. Ô, reformei a bike do cara novinho. Ô, entortou o ar, mano. Tem que levar de novo pra arrumar. Tá chorando de novo. Olha a boquinha dele. Show aí. Ô, índio, vaza pra tua casa. Olha a boquinha dele. Ui. Ui, agora apanhou. Aí, ó. Se fodeu. Ô, índio é invejoso, mano. Vai se foder, mano. Indiano, vaza aqui, ô. Vai lá, índiano. Sobe daqui. Vamos lá. Entra lá, boca. Vamos. Você vaza, ô. Sai, menino. Já pegou a frente. Ô, que pesado do diabo. Para, entra. Vai, índio. Olha lá. Meu Deus, cara. Nossa. Se pega, se pega é matado. Vai pra tua casa, índiano. Vamos lá, cara me derrubou. Você me machucou, caralho. Crianção. Que engraçado. Tô morando a cabela. Entra. Entra, boca. Entra, boca. Entra, deu. Deu. Entra, pô. Nossa. Entra, boca. Que asado do diabo, né, mano? Eu ia dar picanha pra eles agora. Eu não vou dar porra nenhuma. Eu machucaram aqui. Ai, ai, minha canela. Ô, perdi até meu celular. Onde que vai pra merda, mano? Olha o jeito que moleque. Calma aí, cadê meu celular? Se foda também. Ah, quebrou minha bike. Se foda. Não vem polícia agora também com essa briga aí do Jay. Caralho, cadê meu celular, viado? Você perdeu? Se foda. Vê se não vai ir. Ah, mano. Vai se lascar. Ó, estou mal, família. Ah, quebrou minha bike, mano. Ah, mano. Eu só quero comer a picanha. Trapa o seu melo de novo. Ah, tá louco. Música Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma